É uma questão também, quando a gente começa a falar mais de telemedicina, nas nossas redes, né, divulgar a questão da informação, né, como é que funciona a telemedicina, o que é possível fazer, que tipo de receita pode ser enviada por telemedicina, que a telemedicina não é só teleconsulta, existem outras modalidades, telemonitoramento, né, teleorientação, né, uma orientação que você dê, educação e saúde é uma forma de telemedicina também, a questão da teletriagem médica, que eu acredito que vai ganhar muita força ainda aqui no Brasil, tá começando, já tem seguradoras e planos de saúde trabalhando essa questão da teletriagem médica, tá, então, né, um exemplo de teletriagem médica, que ninguém percebia que era telemedicina, é a regulação do SAMU, por exemplo, é uma forma de teletriagem médica, né, onde uma pessoa entra em contato por telefone, fala numa central de regulação, e o médico que tá lá, ele tem que decidir se vai mandar uma ambulância simples, ou uma ambulância com médico, ou uma UTI móvel, ou até mesmo um transporte, né, um transporte para uma remoção aérea, tá, né, então, veja bem, isso é uma forma de telemedicina, e é uma forma de teletriagem médica, né, e muita gente não fazia essa conexão, né, quando você faz uma interação com um paciente por WhatsApp, por exemplo, que eu não recomendo, inclusive, de você ficar tomando conduta, né, dessa maneira informal, que você traga isso para um atendimento, né, de telemedicina, você tem que formalizar isso, tem que registrar em prontuário, tem que seguir o que preconiza as regras do CFM, mas quantas vezes, né, pediatras, obstetras, né, não são chamados aí à noite, no final de semana, né, no WhatsApp para tirar alguma dúvida, esclarecer alguma situação de saúde dos seus pacientes, né, isso é telemedicina, e muita gente não via isso como telemedicina, né, além disso, a questão assim, ah, melhor usar telemedicina em plataforma gratuita ou paga? Cara, depende também do teu momento de carreira, né, eu estou falando aqui diretamente para o colega que mandou a pergunta, mas eu sei que essa pergunta é de muitos outros colegas, tá? Mas, assim, vamos pensar também assim, né, cara, quando você não tem um compromisso de investimento, o todo não corre atrás das coisas, sabe, isso é meio psicológico, agora eu vou falar de mentalidade, né, então, quando você investe em algo, né, ah, que nem o curso, né, vou falar aqui do curso, né, de formação telemedicina prática, é um investimento, tá? Quando o cara investe, ele faz, né, ele falou, me comprometi financeiramente com o negócio, né, investi naquilo, então eu quero fazer esse curso, eu vou seguir, vou fazer as aulas, vou fazer o passo a passo, e vou começar a utilizar a telemedicina no meu dia a dia, entendeu? Porque você investiu, agora, ah, gente, olha aqui, material gratuito aqui e tal, ah, cara, eu vejo, assisto e tal, ah, aí eu vou pensar se eu vou fazer ou não vou fazer, de repente eu vou fazer, né, a mesma coisa sobre essas plataformas, né, ah, vou pegar aquela que é gratuita, né, ela só cobra se eu fizer a partir de dois atendimentos por semana, por exemplo, ah, pode ser que seja bom pra quem atender de vez em quando, mas isso faz com que você também não coloque força, né, e não vai querer passar de dois, né, vai falar, ah, tô atendendo dois por semana, não pago nada, tá bom, né, não é não, cara, tu tá pagando aí uma plataforma, tu tem que cobrir o custo dela, né, então vai correr atrás, né, então você tem uma conta pra pagar, você vai correr atrás, vai querer passar dessa conta, né, então é uma questão de sentimentalidade, tá, é uma brincadeira que eu tô fazendo, né, sobre investir, né, em algo, mas é isso, é eu mesmo, né, quantas coisas que eu já vi, ah, isso aqui é gratuito e tal, ah, eu me inscrevi e nem toquei pra frente, agora botei, botei dinheiro lá, eu quero o resultado, eu vou atrás, né, porque nem consulta. Ah, é, minha esposa falou aqui, né, que nem consulta de graça, né, as pessoas não valorizam, tá, isso é muito, muito psicológico, né, pessoal, eu lembro também, né, quando eu trabalhava, né, na medicina de família no sistema único de saúde, de uma visita domiciliar que eu fui na casa, e aí, durante a visita, eu pedi pra pessoa, deixa eu ver aqui os medicamentos, né, que você usa, onde é que você tá guardando, né, pra gente ver como é que tá armazenado e tal, né, aí quando a pessoa abriu lá a caixinha, tava um monte de medicamento intacto, cartelas e cartelas de medicamento fechadas, né, sem nenhum blister cortado, ou, né, também tinha até xaropes, né, também, que a pessoa consumiu só um pouco e não consumiu, né, como deveria, por quê? A pessoa não tem aquela sensação, assim, de, poxa, eu fui lá e comprei isso aqui, e eu tenho que usar direitinho, conforme foi prescrito, né, e tal. Infelizmente, algumas pessoas são assim, né, e aí, às vezes, quando ela tem ali um serviço que ela contratou, pagou, né, ou comprou um medicamento, aí ela segue a prescrição, por exemplo, né, quantos colegas, né, médicos não passaram por situações parecidas com essa, de ver pacientes que recebiam ali um benefício e não não utilizava, deixava de lado, né, aqui mesmo, na região, uma vez uma prefeitura fez um levantamento de pacientes que tinham feito exames de laboratório e nunca buscaram resultado, nunca foram lá buscar o resultado, porque foi lá, pegou a guia, fez o exame e depois nunca mais buscou o resultado. Poxa, né, isso aí é bem, né, pensando aí nessa questão do sistema de saúde, é triste de saber de uma notícia dessa, né, mas passa por essa questão, né. Bom, como eu estava falando para vocês também aqui sobre essas possibilidades da telemedicina, é a questão dos retornos, né, que eu acho muito legal, eu gosto muito de usar esse recurso, né, porque você ajusta a tua agenda também, tem várias coisas que você pode fazer que você vai otimizar a tua agenda. Por exemplo, eu tirando as consultas de retorno, né, do presencial, eu abro mais espaço para primeiras consultas no meu presencial, né, então eu utilizo como esse recurso, tá. Ah, você tem outros recursos que você pode estar oferecendo, telemonitoramento, teleinterconsulta médica, você que é de uma especialidade, por exemplo, mais rara, né, você que é médico geneticista, né, só tem aí na capital, né, ou em cidades polo, e muito difícil tu achar um médico geneticista no interior, né, eu acho que tem alguns estados no Brasil que nem tem especialista nessa área, né, então, como é que você pode estar atuando? Você pode fazer teleinterconsulta, um pediatra lá, numa cidade do interior, pode estar com o paciente e a família do paciente junto, ao vivo lá, eles juntos, e o geneticista, né, o médico geneticista entra no link, abre lá na videochamada, e ambos os médicos podem estar atuando juntos, né, avaliando esse paciente, né, isso é uma teleinterconsulta, tá. Então, é uma possibilidade bem legal, tá. Alguns colegas que são cirurgiões, eles ficam, ah, mas na cirurgia não tem como. Não, tem um retorno de consulta, um acompanhamento de um pós-operatório já mais, né, não imediato, claro, né, mas um pós-operatório mais tardio, né, o paciente se sentir acolhido, né, com esse acompanhamento, porque às vezes um cirurgião de algumas áreas mais específicas, também é mais no centro regional, num polo, né, e aquele paciente fez uma cirurgia, mas ele mora a 200, 300, 400 quilômetros de distância. E aí ele tem dificuldade de, daqui a pouco, fazer uma consulta de acompanhamento, daqui a seis meses, né, só pra saber se tá tudo bem, né, porque não fazer por telemedicina, né, ajuda, né, muito, né, o paciente, tá.